Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da prova para o cargo de analista tributário da Receita Federal, realizada agora em 2023. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos, uma questão de concurso comentado em vídeo para ajudar na sua preparação. Lembrando a todos que estamos utilizando como referência a prova tipo 1 branca aplicada na parte da tarde. Portanto, a numeração da questão desse vídeo repete exatamente a numeração daquela prova. Combinado? Vamos então à questão. A importadora Alfa contrata com a sociedade empresária alemã a aquisição de 30 equipamentos para prospecção de água e instalação de postos artesianos, residências e condomínios. Tratando-se de cliente antigo, o vendedor concede ao importador um desconto de 3% sobre o preço normal de venda no mercado internacional. No ato de fiscalização da mercadoria, a autoridade aduaneira rejeita o desconto cobrando os tributos sobre o preço integral. A exigência da Receita, portanto, amigos e amigas, uma questão positiva sobre uma situação prática, questão interessante e importante. Vejamos, a letra A diz que a exigência da Receita seria correta, visto que, segundo o acordo de valoração aduaneira, o limite máximo de desconto permitido é de 2%. Tenho que dizer para vocês que está errado. Não existe um limite máximo de desconto previsto no acordo de valoração aduaneira. Está errado você falar esse tipo de situação. Vejamos, a letra C diz que é correta, pois, embora o acordo de valoração aduaneira não estabeleça limites para o desconto, não é razoável um desconto de 3%. Por favor, desconto de 3% é bastante razoável. Não estamos falando de 80%, estamos falando de 3%, gente. Então, a letra C pode eliminar pela falta de bom senso. A letra E diz que não é correta, uma vez que o acordo GAT prevê como um dos seus objetivos a liberdade das trocas e eliminação de barreiras ao comércio. Aí exigiria do candidato um pouco de conhecimento de comércio internacional, porque o GAT diz o seguinte, na verdade. O objetivo do GAT é a diminuição das barreiras comerciais e a garantia de acesso mais equitativo aos mercados por parte dos seus signatários. Não é a liberdade das trocas e eliminação de barreiras, é a diminuição de barreiras e garantia de acesso mais equitativo. Beleza? A letra E também não serve. Aí ficamos entre a letra B e a letra D. A letra B diz que é correta, tendo em vista a divergência de valores na comparação de preços de bens transacionados em outras operações idênticas. E a letra D diz que não é correta, uma vez que o percentual é razoável, cabendo, nesse caso, a receita aprovar a ocorrência de possível subfaturamento. Então, qual é a resposta correta? Isso, a letra D. Não é correta a exigência da receita, que o percentual é razoável, cabendo, nesse caso, a receita aprovar a ocorrência de possível subfaturamento. A letra B diz que em outras operações idênticas, provavelmente da mesma empresa, existiu preço superior, superior em 3%. Só que, no caso, a gente tem que considerar que o 3% é um desconto razoável. Se o desconto, na verdade, foi uma falsificação, se a empresa falsificou algum documento para inserir um desconto 3%, aí sim, mesmo com um percentual razoável, é uma fraude. E aí sim você vai ter consequências. Beleza? Agora, se a fabricante, a exportadora, realmente concedeu os 3% de desconto, não é razoável você rejeitá-lo. Beleza? Então, a letra D de dado é o nosso gabarito. Espero que você tenha entendido. É uma questão prática que prepara o candidato, inclusive, para o seu trabalho no dia a dia na aduana. Aliás, venha para a aduana. Precisamos de gente nova e com vontade, assim como você. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!